A menina que não gostava de fruta Era uma vez um morango, bem doce e bem vermelhinho, que resolveu viajar e saiu do seu cantinho Estava já há um dia, à espera de ser comido, sabia que era de muitos meninos o preferido Deu um salto bem ligeiro e viu a mesa sentada, uma menininha pequena, com um ar de muito zangada Olá, disse ele sorridente, diz-me por que estás assim? Não queres brincar comigo, nem queres olhar para mim? A menina Joaninha, era como se chamava, quando viu o moranguinho, ficou ainda mais brava Não quero falar contigo, desaparece daqui, não gosto nada de fruta e muito menos de ti Isso lhe grita a menina, apontando para a fruteira, onde a fruta se juntava de uma forma ordeira Uma manga, uma pera, bananas, kiwis romans, um melão, dois damascos, tangerinas e maçãs Bem triste o nosso amiguinho, ao seu canto regressa, foi então que uma banana muito sábia lhe confessa És ainda muito jovem, não fiques preocupado, pois daqui a bocadinho, alguém fica ao nosso lado Se a menina Joana não nos come nem nos quer, não demora muito tempo, que irá adoecer É verdade, é verdade, interrompeu a maçã, foi isso que o pai lhe disse ainda esta manhã Não consigo entender, lamentou-se o kiwi, não gostar de comer fruta foi coisa que nunca vi Entretanto, a melancia, que estava um pouco afastada, quis entrar nessa conversa que já ia animada Um cacho de uvas fresquinhas, amoras, cerejas e figos, vieram logo atrás de uma dúzia de mirtilos A pequena Joaninha não parava de olhar Eu não acredito nisso, devo estar a sonhar A fruta falar comigo, como é que pode isso ser? Ora, respondeu a banana, escute e já vais ver As feridas te curamos, e mais te quero contar Basta uma simples maçã, para o médico afastar Por exemplo, as laranjas, a crescer te ajudarão O alperce e a papaya, são ótimos para a visão Se queres ficar hidratada, come muita melancia E para seres bem saudável, bastam 3 frutas por dia Eis que um verde abacate, interrompe calmamente Tens nozes e avelãs, que desenvolvem a mente As amêndoas e as passas, dão-te também energia Come sempre frutas secas, e correrás todo dia Estamos ainda nos sumos, que frescos podes beber Nas compotas e nos bolos, só precisas de escolher Somos muitos como vês, e saúde te oferecemos O que tens é de ingerir as vitaminas que temos A menina já sorria com tanta animação Tanta cor, tanta alegria, tanta fruta lhe a mão As cerejas atrevidas, corriam-lhe entre os dedos O moranguinho feliz, sussurrava-lhe segredos Na casca do coco viu, uma floresta encantada Depois de comer pinhões, desatou a gargalhada Quando a mãe percebeu que era a filha que assim ria Nada conseguiu dizer, e pensou que era magia Afastou-se a sorrir, também a cantarolar E aquela novidade, a correr ao pai foi dar E foi assim que Joana, naquele dia aprendeu A descobrir o milagre que a natureza nos deu Onde que a mãe percebeu Ou? Educava 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 Educava